E no segundo bloco, um bate-papo é, vamos conhecer mais um pouco a história do professor Enoch Cardinot, que vem a ser, todos já sabem, diretor do Externato Campista, e que é uma história muito bonita e digna de aplausos, não? É verdade, Ronaldo. Eu vejo, pedagogicamente, em muitas histórias de pessoas que venceram na vida, foram vitoriosas, que essas histórias servem para nós. Eu mesmo me espelhei em pessoas, amigas, que saíram de onde eu saí e avançaram, e através do estudo, eles conseguiram muitas coisas. Eu nasci nos Alpes, de Nova Friburgo, lá em cima, nas montanhas. Eu nasci no dia 12 de fevereiro de 1949. Era um dia muito frio. E naquela época, os meninos e as meninas nasciam em casa. Como era uma roça, um sítio em casa, eu também nasci. Como estava muito frio, segundo a minha história, a partida me pegou no colo e ficou andando para lá e para cá, dentro de casa, feliz, porque eu tinha nascido bem. Mas, com isso, eu peguei uma pneumonia no primeiro dia de nascido. A pneumonia dobrou no segundo dia e, em algum momento, a minha mãe viu que eu estava morrendo, já virando os olhinhos e ficando todo roxo. Meu pai disse, vamos orar. A minha mãe disse, Antônio, vamos colocar o nome no menino que seja um servo de Deus. Meus pais sempre foram evangélicos, membros da Igreja Adventista do sétimo dia. E então, minha mãe disse assim, eu vou botar o nome de Enoque, porque Enoque foi um dos profetas que Deus levou para o céu vivo, não passou pela morte. A Bíblia nos diz isso. Aí, meu pai disse, então, vai ser Enoque Melquisedeque. Porque Melquisedeque também foi um personagem bíblico que não teve princípio nem fim. Ninguém pôde definir de onde Melquisedeque veio e Melquisedeque tornou-se rei de Salém. Então, meu nome é muito importante para mim na minha história. Na verdade, depois daquela doença que eu tive, nunca mais fiquei doente de ter que ir para o hospital. Hoje, com 68 anos de idade, poucas vezes que eu fui no hospital foi exatamente para fazer a prevenção. E as doenças que alguma vez eu tive pela minha história da vida, eu fiz sempre o que meu pai fez. Entreguei e sempre entrego nas mãos de Deus. E, de repente, ele é o meu médico dos médicos. E ele que tem me curado, ele que tem me salvado, ele que tem me dado saúde, virtude. E eu sou muito grato a Deus por isso. Mas aí, continua a vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me chamou e disse assim, Enoque, coloca o pé aí, o pé no chão. Então, ele foi na frente, riscou o meu pé na frente e riscou atrás. E eu perguntei, pai, o que o senhor vai fazer? Ele disse, filho, eu vou comprar um par de sapatos para você. Então, eu fui calçar o meu primeiro par de sapatos. Eu tinha 8 anos de idade. Quando foi a noitezinha, meu pai chegou com os sapatos e eu fiquei feliz. Peguei o par de sapatos, coloquei no chão e fui colocar o pé. O pé entrou, quando eu puxei, o pé veio e o sapato ficou. Eu falei, ué. Aí, eu peguei e botei o outro. Botei o pé, quando o pé puxou, o sapato ficou. E eu perguntei, pai, como é que é isso? Que meu pé não fica dentro do sapato. Ele olhou para mim e disse, filho, seu pé vai crescer. Ah, eu fiquei, então tá bom. Peguei os dois sapatos, coloquei na caixa e eu ia guardando. Porque meu pai comprou um par de sapatos bem maior do que meus pés. Ele falou, não, espere aí um pouquinho. Pegou o sapato e colocou dentro do sapato os jornais. Empurrou ali e falou, agora coloca o pé. E eu coloquei o pé no sapato e os meus dedos entraram bem esmiliguídos ali para dentro. E ficou apertadinho. Quando eu puxei, ficou. Botei no outro, puxei, ficou. Aí, fiquei todo feliz. Estudei na roça. Depois, tive que ir para a cidade para estudar. Meu pai sempre foi um homem que teve vontade que seus filhos estudassem. Quando eu era criança, no ensino primário, eu andava a base de seis a oito quilômetros todos os dias para ir para a escola. Era uma hora de caminho a pé. A gente ia a pé e voltava todos os dias. Mas quando fui para fazer o ginásio, já era na cidade, era muito longe. Aí, nós arranjamos uma pensão e eu fui para a cidade, com os meus 11 anos de idade, para fazer o ginásio, o Colégio Modelo em Nova Friburgo. Só que lá, então, eu fui trabalhar. Trabalhei de engraxate, trabalhei de bombeiro de gasolina, ou seja, frentista. Botava gasolina nos carros e aí trabalhava, entendeu? Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Depois, fui trabalhar também de trocador de ônibus. Fui trabalhar de lavador de carro, porque a empresa, o posto de gasolina que eu trabalhava, ela criou uma empresa chamada Rápido Friburguense. Eram combis que faziam o transporte das pessoas. E à noite, eu ficava a noite inteira lavando os carros. Só que eu era de menor. Naquela época, era possível que menor trabalhasse e tivesse a carteira assinada e eu ganhava meio salário mínimo. Não dava para pagar muito bem a pensão, não é? Mas como eu ganhava muitas gorjetas, quando o cliente chegava, limpava os para-brisas do carro, fazia aquele todo agrado, então sobrava sempre algum trocado. E com isso, eu tinha o direito na pensão de tomar o café da manhã e almoçar. Não tinha direito à janta. Mas para a janta, a gente comia banana, bebia leite, passava ali pela leiteria que tinha naquela época, bebia leite. E assim a vida foi tocando. Depois desse posto de gasolina, que era do seu Joel Jonas, eu fui trabalhar nas lojas Renner, em Nova Friburgo, do seu Ângel Diegues. Fui trabalhar como cobrador de rua, fazia cobrança. O tempo foi passando, continuei estudando. Depois, ele me chamou para ser balconista da loja, passei para balconista. Depois, fui trabalhar no escritório, que eu já estava fazendo aí o meu primeiro ano de contabilidade. Entendeu? Então, ele tinha essa visão de que trabalhar é dignidade, mas não poderia deixar de estudar. Dúvida. Então, o estudo, mesmo que seja o mínimo possível, mas ele é muito essencial para a vida de todos nós. Vai chegar uma hora que para você conseguir uma vaga aí na Conlurbe, ou uma vaga nessa empresa de lixo que faz à noite, você vai ter que fazer um concurso. Você precisa saber das coisas. Então, estudar é o fato mais importante da vida de quem quer que seja. Estude o quanto você puder. Depois, você vai aproveitar, porque estudar é como se fosse uma poupança que você colocasse na sua vida. Eu já fui a nível de religião, eu já passei pela igreja católica, fui um bom católico, passei pela igreja batista de Nova Friburgo, fui um bom batista, passei pela igreja presbiteriana da rua Alberto Brown, Nova Friburgo, o pastor reverendo Levi Alte, fui um bom presbiteriano. E há algum tempo eu também fui um nada, fui um bom nada. Bom nada é aquele que comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Leva da vida, a vida que se leva. Ou seja, a vida é um presente. Se é um presente, você desfruta enquanto tem. A vida é como se fosse um sorvete. Se deram o sorvete, você tem que aproveitar o sorvete, que daqui um bocadinho ele derrete e vai embora. Mas eu, em determinado tempo, apesar de jovem, achei que alguns meus colegas eram assim, não queriam saber de Deus, não queriam saber de princípios, de religião. E eu passei juntamente com eles, mas eu fui chegando em uma hora que vi que não é assim. Ninguém vê esse mundo só para nascer, crescer, casar, morrer e acabou. Eu acho que seria muito cruel isso para o ser humano. Eu vi através da Bíblia que Deus tem algumas promessas para aqueles que o amam, para aqueles que querem realmente avançar mais nessa vida. Alguns dizem na vida espiritual, eu digo na vida integral. E Deus está sempre disposto a nos conceder aquilo que Ele tem para nos dar, mas que nós devemos estar dispostos a receber. Se a gente não pedir, entendeu? Segundo a Bíblia, que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia 25 vezes. Eu fiquei encantado. 25 vezes eu li a Bíblia, em menos de uns 2 ou 3 anos li a Bíblia 25 vezes. Depois encontrei alguns versos que seriam importantes para a minha vida. Como Apocalipse capítulo 1, Jesus, Ele mesmo falando, bem-aventurados os que leem, ou seja, felizes são aqueles que leem. Então eu continuei lendo, dizia, olha a Bíblia trazendo que eu sou feliz. Aí nesse mesmo capítulo dizia, bem-aventurado os que estudam. Eu fui estudar, aí estudei a Bíblia, estudei a parte do Apocalipse capítulo por capítulo, verso por verso e palavra por palavra. Foi muito legal, foi muito bom, entendeu? Depois, bem-aventurado os que praticam. Então, estudar é bom, ler é ótimo, ou vice-versa, ler é bom, estudar é ótimo, mas praticar que é o essencial. Aí eu vi alguns versos na Bíblia que diziam assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então tem coisas que as igrejas nos ensinam e que são preceitos de homens. E isso, Deus diz que em vão estamos adorando a Deus. Porque eu descobri que religião nenhuma nos salva. Não tem nenhuma religião nessa terra que tem o poder de salvar o homem. Todas as religiões têm o poder de nos conduzir a Cristo, nos conduzir a salvação. Mas, com esse verso, a gente fica preocupado porque se o meu pastor me ensinar as coisas erradas, e a Bíblia diz em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, então eu tenho que ver o que o pastor ensina, o que está na Bíblia, para ver se prossegue. Então isso eu acho que é muito importante também, a gente olhar o nosso lado material, construir materialmente, mas que esse material também passa. Depois de 90 anos, 100 anos, tudo que você fizer vai ficar aí. Então, e a própria Bíblia pergunta que tinha um homem que construiu celeiros e mais celeiros, e olhou, tinha muita coisa nos seus celeiros, e esse homem disse assim, para o seu corpo o chamando de alma, alma, come, bebe e sacia-se, porque olha, tem muita coisa, muita coisa. É verdade, ele tinha muita coisa. A Bíblia diz que Jesus chegou para ele e perguntou a esse homem rico, milionário, perguntou, louco, tudo que você construiu, tudo que você preparou, para quem será? Se essa noite mesmo vão te pedir a sua alma, a sua vida, você vai morrer. Então, é um fato de reflexão. Nós devemos estar construindo as coisas materiais para nos enriquecer, como se nunca fôssemos morrer, como se nunca Cristo fosse voltar. Mas nós devemos, Ronaldo, estar preparados espiritualmente para com as coisas de Deus, como se fôssemos morrer agora, como se amanhã a gente não estava mais aí. Então, é isso que tem que dar a segurança a cada um de nós, essa certeza, essa esperança, essa fé. Então, você trabalhar, construir, comprar, aumentar, como se nunca fosse morrer, como se Cristo nunca fosse voltar, mas você se prepara espiritualmente a cada dia, como se Cristo fosse voltar hoje, ou como se você fosse morrer amanhã. Aí se cumpre aquela parábola que Jesus disse àquele rico. Tudo que você tem preparado, para quem será? Para quem eu vou deixar tantas coisas e vou para o campo da paz e ali acabou tudo? Não é verdade. Eu tive o privilégio de fazer durante dez anos um programa na Rádio Cultura de Campos. Qual o programa que eu fiz lá? Muitos ainda lembram, eu fazia o Apocalipse, capítulo por capítulo, verso por verso e palavra por palavra. A gente lia o capítulo do Apocalipse, depois voltava ali a verso por verso, depois voltava ali a palavra por palavra e então trazíamos as explicações, o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. E aquilo foi uma grande bênção para mim, me deu uma alicerce muito grande. Hoje, mais do que nunca, eu posso dizer a célebre frase que veio um dia no meu coração. Vivo com tudo que tenho, como se nada eu tivesse. Mas se nada eu tivesse, também viveria como tudo que tenho. Porque a nossa maior esperança não é ser diretor de escola, não é ter 48 anos de existência, não é ter dezenas e centenas de alunos que hoje são médicos, são advogados, são professores, são comerciantes, são radialistas. Tem aluno nosso que está até estreando novela na Globo. Daniel Rangel. Daniel Rangel foi aluno meu desde o Jardim até o terceiro ano. Aqui na escola, todas as festas ele participava, ele coordenava, ele me ajudava em fazer as encenações, corrigia. Então, ele foi um talento aqui dentro e o externato campista, de certa forma, pôde colaborar dando princípios de vida, de caráter. Realmente, ele é um menino que merece vencer, porque se esforçou e ele vai ter um bom caminho. Como a Adriana também, a Adriana também foi nossa aluna, Adriana Santana. Hoje, ela tem um bom caminho e muitos deles se espelharam dentro da escola. Então, a você que tem o seu filho, você que tem a sua filha, seu neto, deixe-o na escola em que possa mostrar para ele um caminho de vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Nós, donos de escola, sabemos que todas as escolas têm que informar. Isso é normal. Todas as escolas devem informar. Mas tem escola que informa tão mal, mas tão mal, que deforma. O que é informar tão mal? É o que quiser fazer, faz. Se veio, veio. Se trouxe atividade, trouxe. Se não está prestando atenção na aula, não está. Quer dizer, pagou, passou. E são as escolas que informam. Informam tão mal e denigrem a vida, a imagem dos nossos inocentes de hoje, que precisam das nossas bases, dos nossos alicerces, para amanhã vencer na vida. Mas tem escola que informa tão bem, que acaba formando, dando formato, como se fosse uma máquina de computador. Antes de usá-la, você tem que formatar. E essas escolas que querem saber por que chegou atrasado, que dê os deveres, que dê o seu uniforme, enfim, está acompanhando, dando àquele aluno um respaldo de tudo de bom que ele faz. E dando um aconchego e um exemplo para tudo aquilo que ele pensaria em fazer de ruim. Tenho certeza que, assim sendo, esses de hoje serão nós no amanhã. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque fiz o que fiz. E se fiz o que fiz, foi porque espelhei em pessoas que tinham diretrizes na vida, olhando para frente, olhando com responsabilidade da sua vida. Tanto material e, sobretudo, a vida espiritual. Fechando com um dos versos que eu gosto muito, que diz o próprio Jesus falando, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a você que é o nosso telespectador, aqueles que têm nos ouvido e que não só nos ouçam e não só nos leiam, mas que, por favor, coloque em prática aquilo que você achar que é bom para a sua vida, bom para a vida do seu filho, para o seu neto, para todos aqueles que precisam crescer um dia na vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe ao programa, ao nosso querido grande intérprete aqui desses momentos e também ao nosso repórter lá da televisão. Ronaldo, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Esse é o professor Hernán Cardinô. Esse homem íntegro, profissional, educador e que dirige com maestria, há 48 anos, o externato campista. Não é isso? Muito obrigado a todos vocês. É isso aí. Vamos em breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. E aí E aí E aí